Olá, a isenção do valor de IMT Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis subiu agora para 97.064 euros. Este imposto sobre a compra e venda de imóveis, independentemente de serem novos ou usados, acontece em qualquer venda ou compra, onde se inclui também a permuta de imóvel, concessão de usufruto ou cedência de posição contratual de comprador. O Orçamento do Estado para 2023 atualizou os escalões de imposto em 4%, subindo o valor isento deste imposto para casas de habitação própria e permanente para este valor. Anteriormente era 93.331 euros. As taxas de imposto são diferentes consoante esteja em causa um imóvel destinado à habitação própria permanente ou para outros fins, sobre o montante da transação ou o valor patrimonial tributário do imóvel, ou seja, é aplicado naquele que tiver maior valor. Fico também a saber que a taxa do IMT é de 10%, não havendo lugar a qualquer isenção de redução, sempre que o comprador tenha domicílio fiscal em país, território ou região suspeito em regimes fiscais, que quer dizer se constar da lista de offshores em vigor em Portugal. Uma lista dominada e controlada direta ou indiretamente por a entidade do domicílio fiscal do país onde compra o imóvel. O IMT é cobrado pela Autoridade Tributária e Duaneira, mas, à semelhança do IMI, é também uma receita para as autarquias. Você sabia? O IMT é cobrado pela Autoridade Tributária e Duaneira, mas, à semelhança do IMI, é também uma receita para as autarquias.